Música O diodo Varicap, também conhecido como Varactor, é formado por uma junção PN e funciona com polarização reversa. Apresenta como característica básica a possibilidade de alteração da capacitância em função da tensão reversa aplicada. Suas aplicações mais comuns encontram-se em circuitos de sintonia de rádio, TV, osciladores controlados por tensão, sintetizadores de frequência e, fundamentalmente, em aparelhos que utilizam capacitância variável controlada por meio eletrônico. O diodo Skottky, conhecido também como diodo de barreira, é formado pela junção de um material N e um metal, onde o anodo é o metal e o catodo o semicondutor. Podemos observar esta construção na figura, a qual permite que o material seja comutado muito mais rápido que um diodo comum. Outra característica deste diodo está relacionada com a queda de tensão, que, neste caso, é da ordem de 0,3 volt, enquanto nos diodos comuns é de 0,7 volts. Este diodo é usado para comutar em alta frequência, com aplicações em fontes chaveadas e de proteção contra transientes de tensão elevados. O diodo Zener é projetado para operar na região de ruptura, com polarização reversa, onde grandes variações de corrente produzem pequenas variações de tensão, possibilitando sua utilização como regulador de tensão para circuitos que demandam baixas potências. Observando a curva característica do Zener, percebemos que a região de trabalho está compreendida entre IZ mínimo, que é a mínima corrente que o diodo mantém a tensão estabilizada, e IZ máximo, que representa a máxima corrente suportada pelo componente, além da qual o Zener se danifica por aquecimento excessivo, o efeito Joule. É possível também observar, através da curva característica, que, nesta região, a tensão varia muito pouco, portanto, mantendo-se estável na tensão nominal especificada para o Zener, que é representada por VZ nominal. Outra característica construtiva muito importante do Zener é a máxima potência dissipada, representada por PZ máximo, que equivale à potência que o Zener pode fornecer para o circuito. Podemos relacionar a potência PZ máxima e a tensão VZ nominal através da fórmula mostrada. Através destas fórmulas, podemos estimar a corrente fornecida pelo diodo Zener ao circuito. Como exemplo, podemos considerar o diodo 1N4735A, com potência igual a 1 watt e tensão 6,2 volts. Para determinar a máxima corrente que este diodo pode fornecer, vamos utilizar esta fórmula. Através do catálogo, sabemos que a tensão nominal deste diodo é 6,2 volts e a potência é igual a 1 watt. Assim, substituímos os valores na fórmula. Fazendo esta conta, ou seja, a divisão de 1 por 6,2, obtemos a máxima corrente que o Zener pode fornecer, que é igual a 161 mA. Dividindo a máxima corrente por 10, ficamos com a fórmula para cálculo da mínima corrente na qual o diodo mantém o circuito estabilizado. Efetuando esta conta, 161 dividido por 10, obtemos o valor da mínima corrente, que é igual a 16,1 mA. Observando este circuito, notamos que o resistor RS deve ser dimensionado para manter a estabilidade do circuito, mesmo com a carga variando entre um máximo e um mínimo, considerando, ao mesmo tempo que, a tensão de entrada varia entre seus extremos, ou seja, VE máximo e VE mínimo. E a potência do Zener não exceda seu limite, mantendo a corrente dentro da faixa compreendida entre IZ mínimo e IZ máximo. Para exemplificar, analisando este circuito, vamos determinar os limites da carga RL para que o Zener trabalhe dentro de sua região de regulação. Admitindo que o Zener esteja operando normalmente, ou seja, a tensão na carga VL é igual à tensão no Zener VZ, que é igual a 6,2 volts, neste caso, a corrente do resistor IS será constante e seu valor pode ser calculado pela fórmula. Conhecemos os valores de VE, VZ e RS. Substituímos estes valores na fórmula. Efetuando estas contas, 12 menos 6,2 e dividindo este resultado por 60, obtemos o valor da corrente, que é igual a 0,0966 ampere, ou 96,6 miliampere. Agora, vamos avaliar uma outra situação. O que acontece se a carga RL diminuir o seu valor? Nesta situação, a carga irá drenar ou consumir mais corrente, consequentemente, diminuindo a corrente do Zener. Assim, podemos admitir que RL mínimo corresponde à menor corrente do Zener. Sabemos que a corrente IZ mínima equivale a 10% de IZ máximo, ou seja, é igual a IZ máximo dividido por 10, portanto, igual a 8 miliampere. Desta forma, podemos determinar a corrente na carga IL através da subtração da corrente de Zener mínima e da corrente S, conforme mostra a fórmula. Sabemos o valor da corrente S e da corrente mínima do Zener e Z mínimo. Substituímos estes valores na fórmula e, efetuando esta operação, 96,6 menos 8, obtemos o valor da corrente na carga, que é igual a 88,6 miliampere. Para calcular o valor da carga nas condições impostas, utilizamos a fórmula mostrada no slide. Substituindo VZ, que é igual a VL e IL na fórmula, obtemos... Percebemos que a corrente está em miliampere. Desta forma, precisamos transformá-la em amperes. Assim, vamos usar a regra de 3, sabendo que 1 ampere é igual a 1.000 miliampere ou 10³ amperes. Podemos, então, mostrar na equação. Fazemos a multiplicação em cruz e desenvolvemos a equação. Obtemos o resultado após multiplicar 88,6 por 10⁻³, que é igual a 0,088,5 ampere. Substituímos o valor da corrente em amperes na fórmula. Efetuando esta conta, dividindo 6,2 por 0,0886, obtemos o valor da carga RL, que é igual a 70 ohms. Podemos ainda analisar outra condição para o circuito, onde a carga RL aumenta seu valor. Em consequência, sua corrente diminui e a corrente no zener aumenta. Imaginando, por exemplo, a carga RL em seu valor máximo, ou seja, RL infinito, essa situação ocorre com o circuito em aberto. Toda corrente que passa por RS, que é igual a 99,6 miliamperes, circulará no zener, provocando sua ruptura, ou seja, destruindo-o. Para evitar este problema, é necessário sempre existir uma carga mínima conectada ao circuito, responsável por drenar o excesso de corrente, evitando danificar o zener. Então, vamos considerar a situação limite superior de corrente no zener. A corrente na carga IL será igual à parcela da corrente que excede a máxima corrente do zener. Portanto, podemos calcular esta corrente através da fórmula. Sabemos os valores das correntes no resistor RS e Z máximo. Podemos substituir estes valores na fórmula e, efetuando esta operação, 96,6 menos 80, obtemos o valor da corrente IL, que é igual a 16,6 miliamperes. Para calcular o valor da carga nas condições impostas, utilizamos a fórmula mostrada no slide. Substituindo VZ, que é igual a VL, e a corrente IL na fórmula, obtemos... Observamos que a corrente está em miliamperes. Desta forma, precisamos transformá-la em amperes. Assim, vamos usar a regra de 3. Sabemos que 1 ampere é igual a 1.000 miliamperes, ou 10³. Podemos, então, montar a equação. Fazemos a multiplicação em cruz e desenvolvemos esta equação. Obtemos o resultado após multiplicar 16,6 por 10⁻³, que é igual a 0,0166 ampere. Substituímos o valor da corrente em amperes na fórmula. Efetuando esta conta, dividindo 6,2 por 0,0166, obtemos o valor da carga RL, que é igual a 376 ohms. Portanto, a carga RL varia entre um mínimo igual a 70 ohms e um máximo de 376 ohms. O fotodiodo é um diodo que funciona a partir da aplicação de um feixe luminoso na junção PN. Quando uma junção PN é criada, elétrons livres e lacunas se combinam até a condição de equilíbrio, apresentando, na região próxima à junção, íons positivos e íons negativos que não se combinam. Se aplicarmos uma tensão externa, polarizando reversamente a junção, a largura da região de carga espacial, ou região de depressão, aumentará sua largura. Se a região de carga espacial for iluminada com radiação de comprimento de onda adequada, serão gerados pares elétrons-lacunas, acelerando os elétrons para a região N e as lacunas para a região P, aparecendo uma corrente IT, conforme a fórmula mostrada, onde IL é a corrente gerada pela luz e IO, a corrente reversa de saturação, ou corrente no escuro. A figura mostra o circuito com o fotodiodo polarizado reversamente. Nesta figura, observamos as curvas características em função da intensidade luminosa e a reta de carga de um fotodiodo. Podemos notar que, em intensidade luminosa alta, o fotodiodo conduz, comportando-se nesta situação como um curto-circuito, e, de forma inversa, com intensidade luminosa baixa, o diodo não conduz. Legenda por Sônia Ruberti